e está entrando no ar, cadeia sem censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Boa tarde, minha Curitiba, boa tarde, meu Paraná, boa tarde, minha São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, boa tarde, Niterói, Baixada Santista, Santa Catarina, um abraço, a capa de hoje do jornal Diarinho, do litoral catarinense, boa tarde a todo o Brasil, boa tarde a mais de 50 países do mundo. Vamos começar pelo Cadeia Web Rádio, cadeiaweb.com.br, o mais audacioso programa do rádio e da televisão brasileira. A maior audiência da internet brasileira e da internet mundial. Hoje eu não ia apresentar o programa, mas a minha viagem foi transferida para as quatro e meia da tarde e o meu programa vai até as cinco para as quatro. Então eu resolvi apresentar o programa hoje hoje porque eu estou indignado com aquilo e vou reprisar esse comentário na segunda-feira, já que o maior iogurte da internet brasileira, que está começando a acessar agora, não sei quantas pessoas já tem, nós temos aqui o mensager. quanto? É, o mensager está abarrotado, então ninguém sabia que eu ia apresentar o programa. Mas eu não poderia deixar de vir, porque afinal de contas, jornalismo tem que ser com credibilidade. Eu não posso agredir a figura do homem, mas posso fazer críticas construtivas. Críticas que, na minha maneira de pensar, é aquilo que passa, preste bem atenção, é aquilo que passa na cabeça. da nação brasileira. O jornal nacional, apresentado pelo William Bonner, que eu achei um pouco ridículo, ele apresentado todo de preto, só faltou a esposa dele, também está toda de preto, lá na Rede Globo. Mas tudo bem, não tenho nada contra os senhores, achei o jornal. Primeiro foram os pilotos, os culpados, depois a pista, depois a falta dos dirigentes brasileiros. Daqui a pouco eu quero fazer um comentário, baseado no correio brasileiro, eu não entendo. Uma hora é a pista, outra hora é o piloto, nos aeroportos brasileiros, volta aquele pedaço, quando chega-se ao fim da pista, tem que ter um atoleiro, aonde um asfalto de casca, aonde o avião afunda, nós não temos isso no Brasil, temos isso aqui em Curitiba, mas de uma outra maneira, e nos outros países do mundo inteiro nós já temos, aqui em Congonhas deveria ter isso, lamentável ter uma grama, não tem isso. Então uma hora foram os pilotos, eu nunca vi um piloto querer morrer e matar duzentas pessoas, falta ranhuras na pista, falta escoamento de águas, canaletas, falta tudo, desde o acidente da Gol virou uma putaria, virou uma sacanagem o estado desse país em termos de aviação. E ontem eu fiquei indignado, fiquei apavorado, fiquei apavorado quando eu vi o Sr. William Bonner, dizendo que o avião estava com problemas, etc, pá, e pá, e pá, tal, 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 contando, que, tentando assim, diretamente, dizendo que o acidente foi provocado pela TAM, Transportes Aéreos Meridian. E, à noite, na madrugada, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Sr. Marco Aurélio Garcia, não tenho nada contra o Sr. não, meu Sr. Apesar que não gosto, o Sr. para mim é um verdadeiro, o Sr. deveria ser assessor do homem lá da Venezuela. Não gosto daquilo que o Sr. pensa, entendeu? Não gosto desse tipo de socialismo, comunismo, essa esquerda fascista, leninista, não gosto. Mas não tenho nada contra o Sr. Tenho, sim, pela atitude cretina e imbecil que o Sr. cometeu ontem. Um verdadeiro desrespeito à família brasileira. Um verdadeiro desrespeito à Porto Alegre, ao Paraná, São Paulo, ao Brasil. O Sr. assistiu no Palácio do Planalto, a reportagem do Jornal Nacional, que levantou a possibilidade de problemas mecânicos no avião da TAM, que se acidentou em São Paulo, matando duzentas pessoas. Ao final da reportagem, Sr. Marcos, Marco Aurélio Garcia, O Sr. estava acompanhado do assessor de imprensa, Sr. Bruno Gaspar, e o Sr. reagiu ao conteúdo da reportagem como se tivesse, com a mão aqui fechada e outra aberta, dizendo, se fuderam! Se fuderam! É o gesto que qualquer idiota, até uma criança, sabe. E o seu assessor de imprensa fez um gesto, assim como se estivesse fazendo sexo, tomaram no rabo. Quer dizer, o senhor, o jornal O Globo, conversou com o senhor, e o senhor disse que teve essa reação, que o senhor não teve essa reação em público. E negou que estivesse comemorando. Mentira! O senhor estava comemorando. O senhor falou, foda-se! O senhor é um assessor de imprensa, foda-se! E o Brasil inteiro, assistindo, os senhores comemorando, comemorando, a morte de duzentos seres humanos, que teria sido provocado pelo avião da TAM. É prematuro, meu senhor, senhor Marcos Aurélio Garcia. O senhor dizer que não foi culpa da pista, que não foi culpa da TAM, o piloto está morto. Ninguém sabe, é muito prematuro, dizer, desta tragédia. Esta tragédia, meu senhor, foi, começou na época do acidente da Gol. De lá pra cá, os senhores não fizeram absolutamente nada para resolver o problema da aviação brasileira. Essas imagens que eu vi ontem, que foram tomadas à revelia, de forma clandestina, refletem a minha indignação. Mas o senhor não tinha o direito de fazer aquele gesto com a mão, foda-se! E o senhor, assessor de imprensa, com aquele gesto, como se tivesse, é... Aí, levaram no rabo. Uma verdadeira barbárie! Uma verdadeira sacanagem! Ui, eu já sei, já me mando aguentar, um verdadeiro desrespeito! Quer dizer, o governo comemorou ontem! Está vendo? Foda-se! E o assessor de imprensa, foda-se! Nós não tivemos nada a ver com isso. Mas, os senhores se esqueceram da tragédia da Gol. Os senhores se esqueceram que o aeroporto de Congonhas falta um pedaço da pista onde o avião pode ser barrado e afundado. o senhor se esquece que as pessoas que administram a aviação aérea brasileira são incompetentes! São incompetentes! as famílias! Eu estou... Eu estou enojado! Eu estou enojado com a atitude do senhor Marco Aurélio Garcia a acessar assuntos internacionais do jornalista é, 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 é... Não sei o nome dele Bruno Gaspar Isto é uma ofensa às 200 famílias brasileiras que morreram neste acidente. Isto é uma ofensa à bandeira do meu país ao hino nacional do meu país a constituição brasileira do meu país os senhores não têm o direito os senhores são culpados, sim os senhores são culpados pela incompetência a incompetência de ter dirigentes que só sabem falar e não fazem merda nenhuma merda nenhuma para resolver o problema da aviação brasileira e ontem saiu um avião de Maringá aqui no Paraná e não conseguiu descer no aeroporto de Congonhas teve que levantar voo novamente poderia novamente acontecer uma tragédia só quero antes de eu chamar quem está na linha ouvinte do Guarajó tem que me dar nome entendeu? então eu só quero dizer deixar aqui a minha indignação desse senhor Marcos Algo Garcia e do jornalista Bruno Gaspar um verdadeiro desrespeito para com a nação brasileira comemoraram comemoraram foi o avião da Gol foda-se foi o avião da TAM foda-se não temos nada que ver com isso mentira daqui a pouco eu quero complementar boa tarde quem está na linha boa tarde Alborguete aqui é o Ângelo da onde você mora boa tarde Alborguete eu sou do Guarujá a minha família inteira te ouve na internet a gente baixa a noite para ouvir durante o dia no outro dia quando não dá para ouvir ao vivo eu trabalho aqui em São Paulo e ó a população aqui se encontrar esse Marcos Aurélio Garcia essa mata ou qualquer cara desse governo na rua o bicho vai pegar viu está todo mundo puto da vida você viu as imagens desse senhor eu fiquei o que que você entendeu uma mão fechada e a outra bateu foda-se o outro o outro fazendo um gesto de fazendo sexo foda-se ele deve estar eles estão catracando é o povo brasileiro todinho né que é uma falta de respeito total mas só uma coisa viu Alborguete talvez não sei se o pessoal todo conhece esse Marco Aurélio Garcia esse senhorzinho aí junto com o Lula eles são fundadores do Foro de São Paulo o Foro de São Paulo o que que é isso é uma organização de esquerda que reúne todos os partidos de esquerda da América Latina aí tem Cendeiro Luminoso tem as Farc tem o Hugo Chaves tem aquele bombeiro da Bolívia também e esse cara ele é um dos mentores disso e essa gente essa raça maldita eles querem implantar o comunismo na América Latina e quem é da internet quem frequenta os blogs já conhece bem esse Marco Aurélio Garcia sabe como ele é safado mesmo então é até bom pra falar pra isso pessoal eu vou colocar lá na comunidade do Orkut o que que é esse Foro de São Paulo e quem é esse Marco Aurélio Garcia que esse aí a gente não ouve muito falar mas ele age muito nos bastidores ele age por trás por trás eu não vou com a cara desse homem então quanto os outros fazem mete a mão na merda ele planeja tudo por trás por exemplo na época do Mensalão era ele que ficava falando que era golpo da mídia que estavam contra o presidente popular foi ele que engendrou toda essa ideia de transformar os bandidos do Mensalão em vítimas da imprensa então assim a gente aqui só pode soltar já não bastasse o idiota do Guido Manteiga antes depois veio machucosa veio a do desastre o Lula se cagou de medo não falou nada até agora tá se cagando de medo esse governo está perdido como diz o Brasil se parar o Brasil vai estar vai se afundar vai ser necessário eleger homens esses que tenham vergonha na cara para reerguer a nação brasileira porque esses homens vão destruir destruir a nação brasileira aqui no Paraná tem cidade de Londrina que o prefeito é do PT a cidade está aponada é um trabalho tirar essa raça porque eles colocam um monte de gente em cargo comissionado eles usam mesmo gente concursada do partido eles começam a promover sem merecimento nenhum só para igualar mas nós nós temos que acordar que saudades do Marechal Humberto de Alencar de Castelo Branco viu com todo respeito o Brasil mas com o poder do voto a gente ninguém mais suporta o PT nem Bolsa Família vai segurar esse partido e essa Marta aí a gente está rezando para que ela saia candidata eu não moro eu trabalho em São Paulo mas eu não moro em São Paulo a gente está rezando para que ela saia candidata que é para ela tomar um couro nos votos ela vai tomar um couro ela vai perder até do Pita ela vai perder de todo mundo se ela sair candidata a prefeita não vai ter Bolsa Família Bolsa Esmola não vai ter dinheiro de campanha de mensalão que vai sustentar a candidatura dela viu ok só queria mandar um abraço aí falar que a gente ouve muito tempo que dá aí hoje exceção eu liguei porque realmente a raiva está muito grande a vontade é de sair socando mesmo mas a gente tem o seu programa fiquei muito feliz que hoje hoje não era para ter o programa e excepcionalmente você apareceu aí e aí Alborguete você não está sozinho você é um grito de milhões aí de brasileiros ok mas segunda eu ia viajar não viajei vou viajar às quatro e meia mas segunda-feira eu vou até às sete horas da noite vou mandar muita gente a puta que eu pariu porque esse país está na hora de acordar a nação brasileira não pode apanhar do jeito que está apanhando viu meu filho só uma coisa para me despedir que eu não queria deixar faltar isso na lembrança morreu o senador ACM que teve seus podres e tal mas eu sinceramente não conheço uma acusação de ter metido dinheiro metido a mão no dinheiro do povo eu quero dar os meus pêsames ao povo baiano ele tinha os seus defeitos mas tinha as suas qualidades beleza ele era independente ele tinha Antônio Carlos Magalhães foi um dos maiores políticos do Brasil tá ele tinha os seus defeitos mas tinha as suas qualidades não era corrupto não era ladrão era independente e defendia dava vida pelo povo baiano tem que ser respeitado meus pêsames a Bahia porque o sepultamento dele na Bahia vai ser o maior sepultamento maior da história do Brasil um abraço e um beijo na sua alma um beijo na sua alma um grande abraço eu queria só comentar o negócio aqui Leonardo se você me permite a forma o Correio Brasiliense comentou isso no seu editorial eu quero comentar a minha maneira a forma a forma com que as autoridades tratam o tráfico aéreo causa apreensão e revolta porque uma hora é o aeroporto outra hora é o piloto outra hora é a aeronave outra hora e esta merda continua os aeroportos abarrotados e gente gente ser desrespeitadas se você não sabe a hora que embarca se você vai cair se você vai aterrissar se de nada em 10 meses senhores o Brasil bateu dois recordes trágicos como diz o Correio Brasileiro protagonizou em setembro o maior acidente registrado no país até então o choque de avião da Gol com o Jatinho Legacy acabou com a vida de 154 pessoas até agora não foi nada resolvido na terça-feira o voo da TAM matou quase matou 200 pessoas foi a maior tragédia mundial da aviação civil nos últimos cinco anos no meio tempo sucessivas crises transformaram os aeroportos em câmaras de tortura em câmaras de sofrimento em câmaras de violência de rasgar a constituição brasileira na cara da família do meu país diz o editorial do Correio Brasileiro e eu acrescento e eu acrescento apesar dos protestos imensos prejuízos materiais e morais impostos à população nenhuma medida efetiva acabou com esta maldade em vez de ações palavras em vez de ações de bater na mesa falaram 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 você está na rua você é incompetente eu sou o presidente desse país nada só palavras com elas o jogo do empurra empurra pra lá empurra pra cá e a família brasileira sendo humilhada assassinada nos aeroportos brasileiros o presidente Lula chegou a exigir hora dia e mês para pôr ponto final do caos é o direito que ele tem nenhum dos mais de dez órgãos que cuidam do setor ouviu o presidente do meu país ninguém respeitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem são esses senhores são empregados estão mamando na teta do governo e não fazem e não fizeram merda nenhuma e as mazelas continuaram o governo do PT perdeu não só o controle mas também perdeu mas também o governo perdeu o que que eu poderia dizer não só o controle mas perdeu o bom senso perdeu o raciocínio afirmar que o presidente não tem nada a ver com os infortunios é também manobra de procrastinação o ministro não pode inocentar um governo quando todos devem assumir que tem culpa e o governo também tem é o planalto que nomeia e que demite porra no momento em que o escolhido não se mostra capaz de responder ao desafio mete na rua põe na rua você é incompetente você não serve para trabalhar no meu governo então tem que substituí-lo com urgência e a urgência que está aí é o caos que exige e não é porém o que se vê lotas burocráticas senhores com manifestações de pesar e pedidos de paciência não devolverão a vida dos mortos nem acabarão com as filas atrás os cancelamentos de voos nem vão expandir a malha aérea nacional nem vão evitar o rebaixamento do Brasil não vão impedir novas tragédias por que manter um ministro da defesa que não tem competência técnica exaustivamente comprovada exigida para o exercício de uma função porra todo mundo sabe que é tem que ser competente mas não o ministro da defesa a última entrevista que ele deu ele foi reclamar do seu salário do seu salário por que não fizeram ranhuras necessárias na pista para dar mais segurança aos passageiros por que não completaram a pista com asfalto casca de ovo para o avião afundar por que não construíram áreas de escape ao que eu me referi agora o concreto poroso que eu comentei com você Ricardo em todos os aeroportos do mundo tem o concreto poroso terminou a pista o avião não consegue frear cai no concreto poroso e ele afunda as rodas afundam e não morre ninguém em vez de se construir lojas shoppings lanchonetes grandes investimentos em espaços e lazer optou-se pela comunidade beleza em vez de termos segurança para as famílias brasileiras o correio brasileiro se estampou esse editorial hoje na cara do presidente da república e a necessidade senhor presidente com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência o Brasil exige respostas um acidente como o datã não ocorre apenas por uma falha de um avião várias foram as falhas e o governo do senhor também é responsável no primeiro acidente o senhor já devia ter mandado para a rua todo mundo que cuidava que cuida da aviação aérea brasileira se gostou gostou se não gostou foda-se 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 foi o que fizeram o senhor Marcos Aurélio e o jornalista para a nação brasileira só que eu não estou falando isso para a nação estou falando isso para os senhores quer mandar me prender me prenda o dia que eu for para uma cadeia eu dou um tiro na cabeça porque eu não sou ladrão não sou corrupto não sou filho da puta bom eu vim aqui para fazer um desabafo porque é uma sacanagem agora você vê um eu não sei o que eu falo eu estou completamente perdido porque a gente nem tem o que falar mais não tem o que falar deixa eu te falar uma coisa não é querer ser pessimista demais a gente tem mais três anos desta porra desse governo do PT não vai acontecer nada com relação ao voo passado que caiu morreram 150 160 pessoas e não vai acontecer absolutamente nada nesse de agora também e vai cair mais outros se precisarem cair e também não vai acontecer nada só vai acontecer no dia que caiu o avião do presidente ou de um deputado bacana do PT ou da Marta ou o avião da Marta não conseguir pousar só nesse dia que eles vão fazer alguma coisa porque não vai adiantar nada vão viver três anos mais vão completar oito anos e a gente vai continuar na mesma merda que a gente está e depois vem falar do Fernando Henrique Cardoso que privatizou as telecomunicações para a gente ter o nosso celular hoje para a gente estar na internet hoje senão a gente ia ser que nem Cuba Cuba tem um site só foram impedidos foram impedidos foram impedidos de fazer essa reforma nas telecomunicações justamente pelo comunismo do seu Fidel Castro e hoje o Brasil depende sim do que aconteceu pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso que regularizou as rádios comunitárias que colocou aí abriu concessão para as telecomunicações entrar no Brasil para a gente ter tecnologia para a gente estar no ar hoje então daí quem não presta é o Fernando Henrique Cardoso que privatizou esse setor ele fez cagada também fez muita cagada errou também só que não errou tanto não matou tanta gente que nesse governo do PT mata e vai matar mais e vai prejudicar mais ainda enquanto isso a gente está discutindo aqui o presidente Lula vai autorizar um aumento de 30% do Bolsa Família para quê? para tentar reeleger o PT de volta nas próximas eleições se reeleger o PT mais uma vez nesse país a gente pode pegar a mala e começar a cair fora porque o bicho vai pegar e como disse você o povo tem que se fuder tem para prender só existe três coisas que você só faz uma vez na vida nascer morrer e votar no PT só existe uma coisa que você faz três vezes na vida para você não levar no olho do teu cu para a sua família não pegar esse país como uma Venezuela como uma Bolívia como um Iraque só existe três coisas que você só faz uma vez na vida nascer morrer e votar no PT e um detalhe como disse o Leonardo ainda são três anos ainda pela frente de governo e o povo teme que nesses três anos quantos mais aviões possam cair no Brasil e o detalhe é o seguinte o engraçado é o seguinte é que nós que fomos para a escola temos o segundo grau temos o ensino médio temos a faculdade tudo completo a gente a gente a gente sabe das coisas a gente foi para a escola a gente aprendeu a gente teve pai teve mãe pessoas que foram para a escola pessoas esclarecidas e o povão que não teve esse tipo de de ensinamento para eles isso nem está acontecendo ninguém nem sabe o que está acontecendo o cara lá no interior do nordeste lá no quinto dos infernos no Brasil não sabe o que está acontecendo e vai votar no Lula novamente justamente por quê por causa o Lula não pode sair mais candidato no PT desculpa no partido dos trabalhadores não ganha não ganha eleição no Brasil só se o povo não tiver vergonha na cara aí tem que se fuder mesmo e nós que fomos para a escola temos que pagar pela burrice dos outros agora que é o que está acontecendo hoje em dia e vai acontecer mais pela frente ainda então não tem como aceitar mais a gente não tem mais o que fazer vai acontecer uma guerra civil no Brasil em breve eu creio que não demore muito para isso acontecer o povo precisa acordar o quanto antes deixa eu mandar um abraço aqui a Borghetti para um amigo nosso o Edilson de Souza ele é narrador esportivo está ouvindo a gente aí é teu fã gosta muito do teu programa Edilson de Souza que rádio? da Transamérica ok um abraço a Transamérica um abraço a Edilson de Souza Edilson enquanto eu tiver vergonha na cara enquanto eu for jornalista homem de rádio homem de jornal homem de televisão homem da internet mundial hoje eu tenho a rádio de maior audiência na história da internet brasileira é porque eu não devo para filha da puta nenhum eu estou aqui para fazer um jornalismo de credibilidade não para enganar o povo Fernando Arcobello e Rui Cam e Rui de Campeiro o que que quer dizer isso? o Fernando você não sabe escrever Tiago você é eleitor do PT ou não? não por favor escreva direito o que que é isso? Fernando Arcobello e Rui de Campinas tá louco Mobral aí ok um abraço para Arcobello a maior distribuidora de alimentos do Brasil a partir de segunda-feira a partir de segunda-feira está patrocinando o programa cadeia e é a maior fabricante de tomate seco do Brasil é gente que presta é produto que presta um policial humilha eu não quero falar mais dessa dessa caterva desses idiotas desses comunas esquerdistas de Stalin de Lenin que mataram humilharam não quero falar de Hitler não quero falar de bosta de merda no meu programa falar nisso eu quero saber como é que vai ficar o Renan Gate Renan Gate que desgraça é essa Renan Gate é o Renan misturado com Gate com Vaca com o diabo que o carreque é Gate é Gate aqui é que Gate que Gate o que? é Renan Gate aqui é do jeito que eu quero é Renan Gate tá e faltou a palavra Renan Gate vá que é Renan o Gate e a Vaca policial militar veja bem a cagada que aconteceu essa noite inclusive estavam no aeroporto Afonso Pena né justamente estavam do lado ali do aeroporto é policial militar veja só a cagada preste bem atenção e senhor que aqui também não é culpa do governo do Paraná não não é culpa de ninguém nem do comando que que é? tá vamos mandar um abraço pro Fernando e pro Rui da Arcobello é isso? já foi e o Júnior? vê se na próxima vez anota direito larga de ser burro seja burro você é menino garoto de programa tá começando a vida agora tá aprendendo ainda muito bem olha a tragédia que aconteceu ontem à noite em Curitiba porra é inacreditável eu tô de boca aberta policial militar tenente hein tenente tenente da polícia militar e um ex-policial foram executados próximo ao aeroporto internacional de Curitiba Ricardo Alexandre um policial militar e um ex-policial foram executados na madrugada de hoje em São José dos Pinhais região metropolitana de Curitiba no Paraná segundo informações da polícia militar os corpos do tenente Eduardo Moreira da Silva do 17º Batalhão de São José dos Pinhais e do ex-policial militar Israel Voss foram encontrados às 3 horas da madrugada na estrada da Roseira um policial e o ex-policial foram mortos com um tiro na cabeça a cada um o tenente Silva assim como era conhecido na corporação levou um tiro na cabeça e o ex-policial Voss morreu com um tiro na nuca de acordo com informações da polícia militar segundo o comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar o tenente-coronel Marcos Teodoro Xeremeta por se tratar de um policial e um ex-policial militar não se descarta a possibilidade de uma vingança na morte dos dois o tenente-coronel quis explicar que de repente seja alguém que eles prenderam no passado e que agora veio para se vingar dos dois policiais a caminhonete em que estavam Silva e Voss os dois policiais ainda está desaparecida e a polícia segue várias linhas de investigação para o caso a localização da caminhonete vai dar a Polícia Militar e a Polícia Civil mais clareza nas investigações os dois foram vistos em um bar por volta de meia-noite e trinta e depois foram achados os corpos na madrugada os corpos foram encontrados em um lugar longe onde teve onde deve ter sido o assassinato ou seja tem ocorrido as execuções os assassinatos afirmou aí o comandante Xeremeto em entrevista a rádio CBN de Curitiba ele disse que agora a polícia vai seguir todas as linhas de investigação para se chegar aos autores deste crime definiu o tenente coronel então explica essa porra dessa tragédia pra gente bom dois policiais militares um na ativa e o outro que estava fora da ativa um é tenente comandante do projeto povo da polícia militar esse projeto povo é que cuida dos bairros da capital do Paraná que deveria cuidar dos bairros tipo um módulo ambulante módulos ambulantes deveria cuidar mas infelizmente não cuida acho que é verdade o tenente Silva assim como era conhecido na corporação estava num bar ali próximo ao aeroporto Alfonso Pena em São José dos Pinhais região metropolitana de Curitiba no Paraná estava na presença estava junto com ele o ex-soldado voz da polícia militar e os dois resolveram sair dali dizendo que iam para um outro bar porém não chegaram a esse outro bar e os corpos foram encontrados os corpos dos dois foram encontrados às três horas da madrugada pode se tratar de uma vingança como também um acerto um desacerto enfim a polícia está investigando e nas próximas horas trará novidades com relação a este fato fato é que mais dois policiais foram assassinados nessas últimas horas em Curitiba e na região metropolitana de Curitiba porra que coisa né um tenente da polícia militar próximo ao aeroporto internacional segunda-feira hoje eu falei que não vim apresentar o programa vai ser rápido mas segunda-feira se a gente tiver que ficar aqui até as dez horas da noite nós vamos ficar aqui até as dez horas da noite às três horas avise o iogurte inteiro aí os mensagens nós vamos falar vamos falar falar o que tem que falar já que o Cadeia Web Rádio é a primeira rádio em jornalismo na internet brasileira e mundial e o programa Cadeia Sem Censura é o campeão de audiência na internet brasileira e mundial por quê? por jornalismo de credibilidade eu só faço uma pergunta a você ao Leonardo a todos aqui aqueles que estão me ouvindo em qualquer parte do país um tenente da polícia militar coordenador de um dos maiores projetos que o governador do Paraná criou em vez dos módulos policiais ele criou o projeto povo são viaturas que correm os bairros ele comandava todo esse projeto criado pelo secretário Luiz Fernando de Lázari ele criava todo esse projeto criado pelo governador do estado do Paraná e foi brutalmente assassinado ontem à noite e jogado aonde? numa valeta? na estrada da roseira que fica ali na região de borda do campo no município de São José dos Fiais na região metropolitana da capital do Paraná justamente quantos tiros? foi um tiro na nuca do ex-soldado e um tiro na cabeça do tenente não foram dois soldados que morreram não o tenente o tenente Silva e com ele o soldado voz que era ex-policial militar então são dois que morreram são dois são dois cada um recebeu um tiro um na cabeça do tenente e um na nuca do ex-soldado então tá então são dois soldados ok vamos a um intervalo vamos rodar e a gente volta já já não me abandone fique ligado estamos apresentando cadeia sem censura de segunda a sexta às três da tarde programa cadeia sem censura com Luiz Carlos Alborghetti três e quarenta e dois a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná Alto Lins financiamento próprio fica na saída para Paranaguá aqui no Paraná grave o nome Alto Lins Arco Belo há quinze anos fabricando alimentos de qualidade pioneira no Brasil em tomates secos e conservas produtos disponíveis em diversas opções de embalagens alimentos em conserva industrializados com a mais alta tecnologia Arco Belo o melhor tomate seco do Brasil torne-se representante ou revenda os produtos da Arco Belo em sua cidade ligue agora zero prestadora onze três oito quatro meia oito meia quatro um ou acesse Arco Belo com dois L's ponto com ponto BR Arco Belo alimentos o original sabor italiano Prefeitura em ação fazendo de Curitiba uma cidade melhor para você a educação de Curitiba está de parabéns segundo o Ministério da Educação os alunos do ensino fundamental ficaram em primeiro lugar entre todas as capitais é a Prefeitura de Curitiba realizando sua maior obra educar com qualidade para um futuro melhor Prefeitura de Curitiba a cidade da gente estamos apresentando cadeia sem censura bom hoje não tinha programa mas como eu vou viajar daqui a pouco mas segunda-feira o programa é normal das três às cinco às dez à meia-noite uma hora da madrugada eu não quero saber porque cinco da manhã eu quero que se foda eu quero falar aquilo que está entalado na minha garganta já chega como diz como diz aqui o Cristo de São Paulo salve Alborguete salve Mestre ajude-me a divulgar vamos sair às ruas para pedir a saída do Lula e do PT só nós os estudantes poderemos mudar esse lixo e derrubar o poder Cristo Curitiba um beijo na sua alma aqui meu nome é Fábio de São Paulo estou acompanhando o programa ao vivo agora com vocês parabéns pelo programa eu assisto Alborguete aqui em São Paulo sempre estive com ele fala pra ele que sou de São Paulo da Rota a melhor polícia paulistana estamos de luto toda a corporação Soldado Fernandes da Rota quero mandar um abraço para a Rota uma das melhores polícias que São Paulo tem até hoje um beijo na sua alma Soldado Fernandes o mesmo eu digo pra minha gloriosa polícia militar do estado do Paraná Alborguete manda um abraço pra mim estou em Pongaí interior de São Paulo te ouvindo aqui na internet queria saber também quando é que você vai voltar para a televisão aberta sou seu fã de carteirinha desde o Cadeia na CNT um forte abraço para você Deus te abençoe seu amigo Ivan só quando o governador daqui deixar o mandato aí as coisas quando o Hitler daqui sair do poder tá vamos lá Alborguete boa tarde como disse no iogurte por muito menos o Collor foi tirado do governo uma vergonha esse país ninguém faz nada é aí que terminou ninguém faz nada Elvisa Dami um beijo na sua alma vamos lá é não sei não tenho data marcada ainda viu Luiz que dia que eu vou a Londrina quando eu tiver com problema de doença é meio complicado coloque uma lesma no seu nick em homenagem às lesmas do deserto que sofrem todos os dias sem comida nem proteção repasse para todos os contatos online caso contrário a lesma sagrada do PT vai te pegar quando você estiver dormindo ok um beijo para o Murilo é Tan admite problema no reverso da aeronave que caiu em São Paulo mas agora é só a Tan que é culpada corrupção é o PT cagando na cara do povo até 2010 o Aiton de Anápolis Goiás um beijo na sua alma já falei sobre isso aí é Matavir ok um beijo na sua alma estou cansado de falar desse acidente mestre mestre é o Guilherme esse presidente é uma vergonha para nós brasileiros só quer saber de beber pinga relaxar e gozar o avião do Lula chama Pirassununga 51 puta que eu pariu o Eliton em Andera São Paulo você tem a sua maneira de pensar e eu lhe respeito é anúncio está com pressa vai de ônibus anúncio não é eu está entrando muita gente há muito tempo você tirou você está sacaneado esse homem você está sacaneado vocês sabem que não é isso vai de ônibus porque está virado numa putaria esse negócio de transporte aéreo Marcos você voltou para o mesmo lugar estou falando que é sacaneado Ricardo você tem noção de quantas pessoas estão entrando aqui por minuto o Ricardo está com raiva para ver trabalhar hoje mas terminou aqui pula para esse azul eu pulo depois você vai pulando sim mas ele vai entrando alguém aqui denúncias não eu não estou aqui estou em outro lugar depois eu comento isso aí vai para o outro está sendo organização esse boicote no dia 17 de agosto o boicote de aviação não estou abre isso aqui mestre divulgue o boicote a aviação no próximo dia 17 ninguém viaja de avião eu não viajo eu não viajo nem de buzunga porque as rodovias aí tem cada buraco o motorista pode bater num buraco desse e eu vou lá para o colo do capeta eu não Rodolfo Balboa sei lá oi mestre tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo PT ou partidas Rodolfo Balboa tá vamos lá Tubarão Santa Catarina Magali de Itanhaém com umas eletrônicas e Bolsa Família ele vai se perpetuar no poder é só volta para trás então por favor Magali de Itanhaém com umas eletrônicas e Bolsa Família ele vai se perpetuar no poder é só bobear Magali tá na hora do povo brasileiro criar vergonha na cara só existe três coisas que você faz uma vez na vida nascer morrer e votar no PT tá quem é que tá na linha boa tarde não tem ninguém na linha alô boa tarde opa tudo bem Alborghetti tudo bem qual é o seu nome é Paulo sou de Florianópolis fala minha querida Florianópolis tudo bem tudo bem é o seguinte Alborghetti quero deixar publicamente a minha raiva contra esses políticos eu não voto mais certo acho que o voto de todos os brasileiros tá indo por lixo isso é uma vergonha o Brasil tá cada ano decaindo a gente tem que tomar um rumo nessa nossa vida a gente não pode ficar nesse jeito que tá você viu o gesto antes do assessor do presidente não olha isso é lamentável o que você acha disso o que você acha disso o cara mandou mandou todo mundo se fuder mandou todo mundo tomar no olho do cu o povo brasileiro o assessor de empresa dele mandou todo mundo se fuder depois da uma entrevista a Globo tava filmando caíram do cavalo ainda acharam ruim acharam que os direitos deles estavam sendo corrompidos direito tem o o filho da puta que trabalha hoje pra pagar o que comeu o outro e não tem uma casa pra morar direito tem o assalariado que tá na boleia do caminhão e não sabe se vai chegar no seu destino porque as rodovias brasileiras estão a merda direito tem a mãe de família que embarca num avião como esse deputado de Porto Alegre que era uma reserva moral e outros empresários mães e famílias gente gloriosa de Porto Alegre de vários estados brasileiros e o assessor do presidente falando em se fuder ok meu filho um beijo na sua alma e para Florianópolis é brincadeira cara eu não sei o que eu falo olha eu ia hoje eu não ia apresentar o programa mas tava revoltado eu tenho que viajar daqui a pouco quero agradecer a sua atenção segunda-feira às três horas vamos abrir o programa eu gostaria que a galera do iogurte o message conversasse comigo vamos fazer uma mesa redonda entra um telefonema entra outro vamos debater a situação desse país tá não é só desse país vamos debater a situação da segurança do seu estado você vê mataram o tenente ontem um homem de moral ilibada na polícia militar do Paraná um ex-policial ele que comandava o projeto povo criado pelo governador do Paraná pelo secretário Luiz Fernando de Lázari agora por que que mataram um tenente da polícia militar que que por que fizeram os dois se ajoelhar e deram um tiro na cabeça de cada um pelo amor de Deus temos que falar sobre medicamentos sobre sobre Bolsa Família sobre o desemprego sobre enganações sobre mentiras ou o povo tem que relaxar e gozar e levar no olho do cu ah porra chega o povo brasileiro tá na hora de acordar chega puta que eu pariu chega boa tarde um beijo na sua alma você ouviu cadeia sem censura a nova lei do rádio televisão e internet mundial apresentação Luiz Carlos Alborguete de segunda a sexta às três da tarde programa cadeia sem censura com Luiz Carlos Alborguete três e cinquenta e três você está procurando um servidor de qualidade para hospedar seu site então acabou de encontrar Curitiba Web Host lá você conta com uma equipe especializada suporte vinte e quatro horas planos flexíveis data center equipado com recursos de última geração multijau seu site para o Curitiba Web Host e ganha taxa de configuração para todos os planos acesse curitibawebhost.com.br ou ligue zero prestadora quarenta e um dois três cinco quatorze dez atendemos em todas as localidades Curitiba Web Host a solução definitiva para o seu site Prefeitura em ação fazendo de Curitiba uma cidade melhor para você a educação de Curitiba está de parabéns segundo o Ministério da Educação os alunos do ensino fundamental ficaram em primeiro lugar entre todas as capitais é a Prefeitura de Curitiba realizando sua maior obra educar com qualidade para um futuro melhor Prefeitura de Curitiba a cidade da gente A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná Alto Lins financiamento próprio fica na saída para Paranaguá aqui no Paraná grave o nome Alto Lins e aí o lá lá tá então ?